e o euro né falar e não esqueci bacon não esqueci pode ouro para nós e ouro não mano faz qualquer outro personagem ouro não velho caraca mano só porque ela e pediu e ouro mano vou ter conversar com eles aqui não pelo conteúdo pode pelo conteúdo então beleza confia por ter um fênix aí para jogar o conteúdo sei se jogar de ouro relaxa só não tem não tem que usar muitas vezes que não ela acha não você sabe que tem que eu tô falando eu tô ligando o banho de tp sabe cuidar da hora você voltar aí vamos trocar junto vamos trocar junto da cara sozinho não é onde vida vai ver ai ai que vai apertar onde vai me segou a direita me comeram rapaziada eu vou ficar para fazer tem uma saída Boa Aibora O único round que eu vou tentar inovar vai ser agora Porque a gente tá com arma ruim Não vai trocar tiro não? Não compra full ainda não Comprar uma suba Fica de do plank comigo É econômico eu tô eu tô fazendo e mail aí é tudo bem eu acho nada a vara nada a varanda eu peguei um nada eu confio em você velho o que tem raiz aqui também o broto vento e 15 velho me ajuda aí os dois 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 eu peguei a arma e basei ai 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 smokei quadrado eu vou subir a velho mas acho que vai virar b viu cuidado é aqui comigo vai apertar b mas pode virar tem cara de ser fixo e vamos 3 porta eu já tô aqui já eu tô esse vai vão abrir abri aqui eu abri os dois me vai 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 eu rush eu assisti Boa, boa, relaxa Respeita, seja forte, filho Vamos, porra, vamos Confia no ouro Espera a gente chegar junto Eu tenho duas bang Calmo, calmo Vou bangar 3, 2, 1, banguei Vou bangar de novo 3, 2, 1, banguei Vai, 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 salva, mata Clica, rapaz Clica, se der um cover Ai, que isso Nossa, olha o cara aqui, velho Nossa senhora Um tapa, negócio Isso aqui eu fiz pela Viper, ninguém fala, né Parabéns, você é o cara, mano Vou morrer aqui na varanda Fui o cara do quadrado Isso, calma não, confiança, velho Fala assim, vai começar Passar 4x5 Só não falei pra que lado É aqui, é aqui Eu tenho o último, a coisa joga o retic Eu caguei um Coloquei boca Passou Pegou, pegou, pegou Não, passou não Valoriza, valoriza Com certeza Valoriza, valoriza, rapaziada Fala na cara e gritaria Valoriza, valoriza, valoriza Tijolo Valoriza, valoriza, guys Meu Deus Nossa, não é algo Caralho, tem 3 caras Vou passar meio Vou passar meio Calma, calma Ah, o cara Que isso É Jet Lurker Marcando costas Jet, velho Ah, qual foi? Jet marcando posta, mano Que bom Oh, aí foi triste Spike plantado Ativando o drone Uh, pega a arma dele É, não nem precisa Muito bom Muito bom Muito bom Não, depois dessa eles tiltaram Depois dessa Não, você não sabe a Raze A Raze já tá chorando no banho Já, relaxa, filho Eu mirei na Jet Ela tava atrás De eu bater ela Os caras tão tão sem confiança Que a Jet tava marcando costas, velho É isso Tomou, filho Tomou, volta Nossa, que isso Foi caindo Tem bem, tem bem Mais um Muito bom Eu tenho um nosso poste Pera aí 2 segundos Olhar o meio Eu tenho um ult, viu, guys Ah, já tá top mid Que bom Vamos jogar junto Vamos jogar junto Colar o boneco Vai plantar já Já, já Plou bom Vou bangar Spike plantado Ai, meu Deus Treme muito É o main-ouro que você respeita O cara é main-ouro e não comenta nada, né Segunda vez que eu jogo com boneco Volto, volta, volta Volto, volta Deixa eu voltar, deixa eu voltar não vai não vai não vai não vai não vai não precisa se matar não é só voltar segurou vou fazer vou fazer um fake vamos todo mundo junto com todo mundo junto espera aí todo mundo entra essa porra que dizer olha isso cara eu só vai escuro eu acho a metade não consigo clicar não é é o rapaziada é o rio lan espera um pouco é o bateu do céu tem mais um céu também tem que ter que comigo já já no botão E sai percavação, sai percavação, sai percavação. Menos 78, velho. Dá pra voltar. Nossa, aí trollou, gays. Dei meia 4. Tá bem fácil aquela beira ré, ó. Minha e meia no meio. Avançou A, cara. Avançou A, cara. Ataque é difícil mesmo, velho, aqui. Inimigo devastado. Tirei 40 da reina, mas... Vai, perneta A. Essa vai pegar o... Tem slow. Tem slow. Nossa! Nem precisa de... Aulas, aulas. Aulas de videogame. Ela vai querer pegar a first speed. Tá aí, ela tava aí. Eu variei ela, tá? É, ela quer fazer táxi todo coreano. Como é que horroroso? Peguei um. Vou fazer a smokear, velho. Olha isso, cara. Ela pode tá avançada aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou jogar umas partidinhas arquitecto. Boa live com FDS. É um zile, TMJ. É spike, spike. Tô cravado. Ela fez... Ela fez o veneno do Celso. Ó, mas se quiser voltar, mano. Esse é o seu. Nós tá dentro do bombeio dominado. Cara, vai, posta. Eu posto, eu posto, eu posto. Ah, em cima, na direita. Resta um inimigo. Nossa! Acosta. Que maldade. Ai, maldou, hein? O Fenix tem último, mano. Não quer entrar no só, não? Vamos lá, vamos lá. Vamos bater só aqui, o Fenixulta. Peguei um na B. Vamos bater A, vamos bater A. Atravessando. Boa lá, time! Espera a minha bang. Boa, só vai. Atrás do bomb, guarda do bomb, guarda do bomb. Peraí, ele tá na J. Boa. É plantão? Ah, na direita, na direita. Não sei de onde, não. Ah, céu, paz. Que isso, o último jogador. Ah, tô louco, velho. Vai apertar vai também. Vai apertar na janela. É isso, clã! Agora foi. Que isso, hein? Uhul.